Em Ponta Grossa, Operário e Bragantino, que já haviam empatado por 0x0 no interior de São Paulo, voltaram a empatar. O novo 0x0 levou a decisão para os pênaltis. Robertinho marca para o Bragantino. Bruno empata para o Operário. Rafael Chorão para na grande defesa de Simão. Schumacher deixa o Operário na frente. A tarde foi de Simão. Ele mergulha no canto para defender o chute de Guilherme. A bola ainda toca na trave. Cleiton faz mais um para o Operário. 3x1. Marquinhos ainda marca o segundo do Braga. Mas Dione faz o gol que coloca o Operário na final da Série C. O adversário foi definido em Ribeirão Preto, entre Botafogo e Cuiabá. Os times também ficaram no 0x0 no primeiro jogo. Jenison aproveita o cruzamento e faz Cuiabá 1x0. Danilo faz bela jogada dentro da área e marca o segundo do Cuiabá. Na etapa final, Jenison confirma a vitória e a classificação do Cuiabá. Final, Cuiabá 3x0 no Botafogo do Pimentinha.